Fala aí pessoal, e olha quem chegou aqui no canal, a moleque, essa TV Box aqui é monstro. Pessoal, uma das melhores TV Box aí do mercado da família HTV. Fiz um vídeo recentemente da UniTV S1, também da família da HTV, e vou tá fazendo um box aí pra vocês, mostrando toda a embalagem, tudo que vem na caixinha aí, e na sequência eu vou fazer um vídeo aí falando sobre as configurações dessa TV Box aí, e futuros vídeos aí, vou tá trazendo delas pra vocês. E o link pra você tá adquirindo a sua HTV H8, vai tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Então aproveita a Black Friday aí, pra você adquirir a sua com desconto. Então bora lá pro tutorial. E vamos tá abrindo a nossa H8 aqui pessoal, a embalagem muito bonita, curti bastante mesmo, muito legal, ó, todas as configurações aí. Essa TV Box aqui é bem completinha, é uma das melhores aí do mercado, né pessoal. Muito bacana mesmo. Vamos tá abrindo a nossa embalagem. A embalagem é bem chique, por sinal, né pessoal, top, hein. Ela vem com um carregador de 5 watts e 2 ampere, 10 volts. Muito legal, ó, pra você tá usando, ligando aí a sua TV Box. Vamos deixar a TV Box aqui por enquanto. Capricharam na embalagem, embalagem bem protegida. Ela vai vir com um cabo, né, o cabo pra você tá ligando na energia. Entrada USB e entrada pra você conectar atrás do seu TV Box. O cabo HDMI, pessoal, olha, curti muito. Ele é aquele estilo achatado, olha, bem legal mesmo. Diferente, curti bastante. Bem trabalhado. Bem caprichado aí, né. O controle remoto, pra gente tá fazendo a navegação aí, ó. Bem legal o controle remoto. E vem com o comando de voz também, né pessoal. Vou tá mostrando aí pra vocês como tá configurando aí o controle e a TV Box. E o comando de voz também. Bem leve o controle, pessoal. Muito leve mesmo, ó. Ele tem uma pegada um pouco meio áspera, assim, né. Então, não vai correr aquele risco de ficar escorregando da mão, né. Principalmente quando tiver com a mão meio suada aí. Não vai ficar escorregando, ó. Ele é bem áspera, não sei se dá pra ouvir aí, ó. E aqui vamos ter o sensor também. Muito legal mesmo. Fica bem confortável na mão. A parte de cima dele aqui é bem achatada. Então, não vai cansar. Você tá segurando o controle. Ele vai encaixar certinho aqui a parte de baixo na sua mão aí, ó. Pra quem gosta de tá mudando bastante de canais. Vai ficar bem legal aí mesmo. O manual de instrução todo em português, ó. Vamos ter aqui um processador S905. 64 bits. Um quad-core. Um Cortex-A55. E um processador G31MP2. Ele suporta até 4K. E suporta o AV1 aí. O formato de vídeo H.265, né. São os formatos mais novos aí. Você também pode conectar teclado, mouse. Aquele mini teclado também funciona bem. Fica bem legal também. Android e outras configurações aí pra você tá fazendo no seu televisor. E aqui vem mais um manualzinho aí. Pra você que tem Alexa. Ele é compatível aí com Alexa. Então você pode parear ele aí com a sua Alexa também. Bem bacana mesmo. Curti bastante. E vamos aqui pra TV Box. Aqui na TV Box vamos ter o sensor, né. Onde ele fica vermelho quando tá desligado. E fica azul quando tá ligado. Entrada USB 2.0 Entrada Optical de Áudio Entrada HDMI Entrada de Cabo de Rede LAN Entrada de Energia de 5V E aqui na nossa lateral Vamos ter a entrada USB 3.0 Tá. Ela é bem pesada, pessoal. Bem diferente de algumas que eu já peguei aí. Ela é bem pesada. Mas Anderson, e daí que a TV Box é pesada? Tá, pessoal? Normalmente quando é pesada É porque é feita com peça de qualidade. Tá bom? Quando é muito levinha assim a TV Box Pode desconfiar que não é peça de qualidade. Aqui na parte de baixo vamos ter Um botão reset somente. E quatro pés emborrachado. Bem legalzinho. E o furinho aqui pra você dar um reset aí na sua TV Box Caso necessário. E aqui o LED que fica ligado aí Na sua TV Box Então assim que você ligar a sua TV Box na tomada Ela vai acender a casinha aqui Eu vou estar mostrando pra vocês aí no próximo vídeo Como ela funciona ligada As configurações, os aplicativos Como você está usando a sua H8 E pra fechar aqui pessoal Ela vem com Android 11 Comando de voz 4K Ultra HD Então ela traz conteúdos aí Do VOD Em 4K É claro que o seu televisor também precisa Suportar a resolução 4K E também O AV1 pessoal Isso não é entrada V, tá bom? Isso é o novo codec aí de imagem Onde vai deixar a sua imagem top de linha Junto a ele vem o H265 Revec também Que é plug de imagem Então eles estão caprichando aí Em qualidade de imagem pra você Tem também o aplicativo móvel Pra você instalar no seu celular Na loja de apps aí Pra você estar curtindo os seus conteúdos aí No seu celular, no seu tablet Quando você estiver no ônibus Não estiver em casa E começou o jogo do seu time de coração E você não quer perder Tá no trânsito Dentro do ônibus aí Você vai poder estar acompanhando tudo Através do seu aparelho aí Wi-Fi do Allband Com 2.4 GB E 5 GB também Então é isso aí pessoal Fica comigo aí Me acompanha aí Que eu vou estar fazendo mais Vídeos da H8 Pra vocês Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Comente aí por favor Se você tem uma H8 Se você quer comprar uma H8 Vou estar falando aí Se compensa Se não compensa Trazendo todos os tutoriais aí Devido a essa TV Box aqui E agradeço a empresa Que mandou aí H8 pro canal Pra estar compartilhando com vocês E não se esqueça Que o link de compra Vai estar aí na descrição E no primeiro comentário fixo Pra você estar adquirindo A sua H8 Já com desconto Pessoal Já está chegando a Black Friday E vai estar aí Com desconto pra você Então dá uma passadinha Lá no site Sem compromisso Pra você estar conhecendo Mais a H8 E fazendo a sua compra Também com segurança Vou ficando por aqui Deixa aquele like Pra me ajudar O seu comentário E a sua inscrição É muito importante Pro canal Um forte abraço Deixei Me suei!